Hoje eu vou mostrar pra vocês um jeito mágico, na verdade é físico, mas é meio mágico também, de acender uma lâmpada com o toque dos seus dedos. Você vai precisar de uma lâmpada fluorescente, pode ser uma lâmpada fluorescente queimada, dessas de tubo, não tem problema. Se você não achar de tubo, pode ser essa aqui, eu acho que pode, a gente vai testar agora pra ver se funciona, mas eu acho que funciona. E também vai precisar de uma lâmpada incandescente, dessas antigas que tem esse filamento de tungstênio dentro. Mas e verem, essas lâmpadas foram proibidas porque elas gastam muita energia elétrica e não emitem tanta luz quanto as lâmpadas fluorescentes e as de LED. Ai meu santo, é verdade, essas lâmpadas aqui não se vende mais porque elas são muito menos eficientes do que essas daqui, as de LED. Só que você ainda pode ter uma dessa guardada aí na sua casa, tá usando, uma hora ela queima, pode ser queimada, não tem problema. E também tem pra vender como lâmpada decorativa, no caso essa aqui que parece uma esfera, ela é decorativa, então isso aqui que eu tô na mão ainda vende. E você vai precisar também de um fogão que tem acendimento automático, não esse acendimento automático da luz que eu fiz aqui em cima, mas esse aqui ó. Primeira parte é parecida com uma experiência que a gente já fez aqui no Manual do Mundo, que é a bola de plasma caseira. Você vai ter que tirar essas bocas do fogão, esse protetor, tudo, pra ficar livre esse terminalzinho do acendedor de fogão. Então, isso aqui solta mais ou menos uns, deixa eu olhar assim, só olhando dá pra saber. Uns 20 mil volts. Como é que eu sei só de olhar? Pra eletricidade romper o ar, pra formar uma faísca entre um ponto e outro, a gente precisa de mil volts a cada milímetro. Isso é mais ou menos uma média, se tiver mais úmido, mais seco, faz diferença, mas é mais ou menos isso. Mil volts por milímetro. Isso aqui tem mais ou menos uns dois centímetros de altura e a faísca tá pulando do terminal pro fogão. Se ela tá percorrendo um espaço de 20 milímetros, eu tenho aqui 20 mil volts. Mas Viberien, se a tomada quer 110 volts, mata uma pessoa, você vai brincar no fogão com 20 mil volts e vai morrer. Não, meu filho, porque pra você morrer de choque, você precisa de duas coisas, de tensão e de corrente. Tensão são os volts correntes, são os amperes. Isso aqui não tem corrente suficiente pra matar uma pessoa de choque, mesmo porque, senão as pessoas morreriam no fogão por acidente, encostando aqui sem querer. Esse negócio já é feito pra você só tomar um sustinho e não morrer de choque, fechou? Então vamos lá, a experiência é o seguinte, você vai pegar esse negócio e você não pode encostar nem na pia e nem essa parte metálica do fogão, e nada no fogão, só no botão, senão você vai tomar aquele sustinho. Você vai pegar esse terminal e encostar em cima desse terminal aqui, de onde sai o choquinho. Com a outra mão você aperta aqui o botão de dar choque e olha só que legal. Eu não vi nada nessa experiência, eu vi que tá escrito um negócio na sua mão, mas não consegui ler. Por que que dentro da lâmpada forma um raio muito mais bonito do que se eu simplesmente apertasse o acentador de fogão? Porque dentro da lâmpada não tem ar, dentro da lâmpada normalmente tem argônio, que é um gás nobre, e ele tá em baixa pressão. E essa mistura de argônio com baixa pressão, ou seja, tem pouco argônio lá dentro, quando a gente bate essa lâmpada ela não explode, ela implode. Isso faz com que fique muito mais fácil gerar esses raios, gerar esse plasma lá dentro da lâmpada. Mas essa é a primeira parte da experiência. Chegou a hora de a gente usar isso aqui, a lâmpada fluorescente. Ela funciona de um jeito bem diferente daquela lá. Dentro dessa aqui também geralmente existe argônio, só que com vapor de mercúrio. Na hora em que a gente coloca a energia aqui, a energia na hora em que passa por esses átomos de mercúrio, ela desloca alguns elétrons, esses elétrons na hora que voltam pra sua posição original, eles emitem luz. Só que a luz que eles emitem aqui é ultravioleta, a gente não enxerga. Teoricamente nem é luz, né? São radiações ultravioleta. E aí precisa dessa paredinha branca aqui, que geralmente é de fósforo. E na hora em que a radiação ultravioleta bate no fósforo, o fósforo absorve essa luz e emite luz visível. E esse negócio de você absorver luz ultravioleta e emitir luz visível se chama fluorescência. Por isso que essa lâmpada se chama lâmpada fluorescente. Vamos fazer então a mesma experiência, só que usando essa aqui no fogão. Vou encostar a lâmpada fluorescente aqui na ponta, pode ser o vidro mesmo. E vou ligar aqui sem encostar em nenhuma parte metálica. E a terceira parte da experiência é você usar a fluorescente... A incandescente e a fluorescente ao mesmo tempo, junto com outra pessoa. Preparada pra tomar um choquinho? Sério, cachorro? Sério mesmo, porque tem um vídeo de fogão e lâmpada que dava choque. Mari, para, você vai descobrir no meio da experiência, né? Não vai tentar dar spoiler pra galera. Seguinte, eu vou colocar isso aqui, você lembra da experiência que faz a bola de plasma? Lembra, é essa que eu tava falando. E aí faz o seguinte, você vem do outro lado aqui. Pera aí, deixa eu fazer com essa mão então. Eu vou colocar aqui, pode apertar o botão aí. Não encosta no ferro do fogão, tá bom? Tá, é importante dizer isso. É, já disse no vídeo, inclusive pode voltar aí que eu disse. Agora, segura aqui nessa ponta. Vamos fazer um, dois, três e já? Um, dois, três. Um, dois, três e... Bzzzzzzzzz. Ó. A energia está fluindo entre nós. Eu não quero encostar meu dedo no seu, porque eu não sei o que vai acontecer. Ai, que chique no último. Deixa só fluir aí. Ó, dependendo do ponto em que a gente coloca a mão, ó. Nossa, fica bem forte, né? Só acende entre as nossas mãos. Vamos tentar colocar a mão na ponta pra ver? Não, dá um choquinho na ponta. Não, mas põe firme que não dá choquinho. Se você colocar a mão firme, não dá choquinho. Não quero. A audiência tá pedindo. A audiência é conhecida como Natan, atrás da câmera que quer ver o circo pegar fogo. Tá pedindo. Se eu segurar sozinho, não dá nada. Deixa eu ver. Se eu segurar um pouco, ela ainda descarrega um pouquinho da energia pro ar. Olha a diferença que dá. Só eu também, né? Só um pouquinho. Não. Porque a energia tá vindo por mim. Olha que legal. Olha o meu toque mágico. Vou segurar no terminal aqui embaixo. Já tá saindo. Tá saindo um pouquinho. Não sei se dá pra ver no vídeo aí. Já dá pra tá saindo um pouco. Só tá saindo neste. Quando você põe a mão. Ah, Mary. Chique demais. Vamos lá. Vamos lá. Lâmpada com lâmpada. Ah, acendeu um pouquinho. Acendeu, acendeu. É, não é aquela coisa. Eu acho que com a luz bem apagada dá pra ver bem. Ah, nossa. Olha, a distância já funciona. Ó, sem encostar. E não tem diferença. A energia já tá passando. Se você gostou da experiência, não esquece de dar o seu joinha aí. Se você não é inscrito no Manual do Mundo, tem um botãozinho inscrever-se. Não esquece de clicar lá e no sininho depois. Pra receber. É, se não clicar no sininho, não tem que reclamar que o YouTube não manda uma notificação, hein. Não tem nem a dó. Ai. Você encostou sem querer? Não, mas foi só um sustinho.